A banda Lurex Queen sobe ao palco do Zaz nesta semana. São mais de 20 anos tocando grandes sucessos da banda inglesa Queen. É pra cantar e dançar junto, nesta sexta, com reprises no sábado e no domingo. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Be flexible, assa da ma por de santos.